A gente vai saber agora. É que é foda, eu sei 13 idiomas, dá um nó. Dá um nó. É grego total, é verdade, eu acho. Mas a gente vai perguntar isso. Eu vou perguntar, não rouba minha pergunta não. Você quer perguntar tudo? Esse cara adora roubar pergunta aqui, tá no ar? Ele adora roubar pergunta. Ai ele aumenta, ele vai ta. Ela não faz. Todo mundo todo o pano pra voar a guta. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E ai Grace? Tudo bom? Cuidado com a tua cabeça pelo amor de Deus. Tudo bem, eu sou ponen, essa é a vantagem. Gente, é impressionante, todo mundo que vem ou bate, sei lá, eu te faniei. Cara, eu tava editando um episódio pra lá. Ótimo! Oi, você tá falando? Oi? Você tá me ouvindo? Hoje nós estamos com ela, atriz, humorista, roteirista, produtora e grande idealizadora do Terça Insana. E eu tenho que te falar, uma pessoa extremamente generosa. Gracie Janucas. Meu Deus do céu. Oi, gente. Posso fazer uma correção? Pode, corrige tudo, faz tudo que você quer. Eu sempre começo as apresentações errando e os atores... Não, é que é o seguinte, vocês são atores também, aqui eu coloco. Eu não sou humorista. Eu sou uma atriz que usa a comédia como ferramenta para falar de assuntos. Humorista, eu acho que reduz muito. Nós somos atores. Mas por isso que eu falei ator, atriz. Atriz, humorista. As pessoas, elas também fazem isso comigo. Os meninos falam assim, cara, você é humorista. Eu falo assim, não, eu sou ator. Mas é que tem uma diferença. Existem os atores comediantes. Existem os atores que fazem comédia também. Exato. Porque para tu fazer comédia, tu tem que ter a profundidade do drama. E a coisa do humorista fica muito confundido com essa coisa que é uma contação de piada, que é uma pessoa que estuda métric, faz o punch, o pinch, o ponte, entendeu? É diferente. Muitas vezes você vê, por exemplo, um ator, uma pessoa que está na história de contar piada, né? Comédia de fazer. Ele não é uma pessoa que desliza numa interpretação com várias pessoas. Nossa, total. Então assim, a diferença é essa. O humorista, nem todo humorista é ator. Verdade. Tá? Agora, existem atores que trabalham com comédia. Tá feita a correção. Não sei se vocês concordam comigo. Não, eu concordo. Eu acho que assim, eu dei uma suavizada nisso, de uns tempos pra cá. Quando a gente teve o canal, o público mistura muito essas coisas. Ah, é, exato. E aí, sabe quando você aceita esse lugar? Ah, é. Eu já sei que eu sou ator, mas também tem gente que vai me entender como humorista por causa desse andar. Claro, lógico. Eu acho que eu dei uma suavizada por causa disso. E pra mim eu fico muito misturado. Mas eu acho que é importante, eu também, eu não tô nem aí, mas como nós estamos entre atores aqui, eu acho importante a gente colocar isso, porque tem essa diferença. Mas como todo mundo acha que o que eu fazia na terça insana, por exemplo, é stand-up. Não é stand-up. Não é stand-up. Não é stand-up. Então assim, é importante dar uma das duas, porque a gente tá ficando num momento, meninos, não sei se vocês concordam comigo, onde tudo tá enfiado no mesmo saco. A gente tá, digamos assim, essa tendência da polarização em todos os sentidos, está nos deixando muito sem conhecimento. Assim como sociedade. Olha, inclusive eu acho que estamos no colapso da sociedade, da civilização. Né? Justamente por essa falta de... Que muitas vezes a gente... Essa falta de detalhes e sutilezas e conhecimentos mais aprofundados. Tudo é prateleira, tudo é prateleira. Né? Tudo querem te tocar numa prateleira. Pá, é humorista. Pá, bota a pessoa lá. Ah, é dramático. Pá, bota a pessoa lá. Sim. E o nosso meio também faz isso. Claro. A questão do dramático ainda mais ainda. Porque assim, as pessoas criam rótulos mesmo, né? Então você vai... E vai ficando como sendo o ator que faz só comédia, né? Não tem esse... A gente, depois do canal, é assim, é um disparate, assim. Tem a quantidade de trabalhos que chamam a gente só voltado pra comédia. Sim, mas é isso. E a gente tem uma trajetória no teatro de drama, assim, há muito tempo. Só que é isso. Você é o que você vende. A gente tem uma história. Mas hoje em dia não interessa. Isso não interessa, hein? Não, não, não. História acabou, né? É, acabou. Eu tive a honra. Gente, só... Fala, fala aí. Eu tive a honra de ver nascer a Terça Insana. Ah, é verdade. Que eu fazia um espetáculo com ela, que é formação de público, né? É, caiu o ministério. Caiu o ministério. E foi quando a Grice começou o Terça Insana. Porque a Grice já tinha história de teatro no bar e tal. É. Performance, né? Ela virou performance. Aí ela falou assim, cara, tô começando com a história lá no Next. E ela me dava carona toda terça-feira. É. Que a gente morava próximo ali. Exato. Lembra que o que eu fazia, eu tinha espetáculo à noite e eu tinha ideia ali de tarde. E no horário do almoço que a gente fazia, acho que uma apresentação de manhã ou outra de tarde. E aí na hora do almoço eu pegava uns guardanapos e eu ia fazendo texto nos guardanapos. E o que eu tenho... Não, finalmente, depois de quase vinte e tantos anos, eu consegui passar tudo pra digitalizar. Mas o que eu tinha de guardanapos uma ideia... Era tudo de guardanapos, porque eu já nem sei o que eu tinha escrito. Maravilhoso. Lembra? Tu viu? A gente ia almoçar e eu tava lá no guardanapo. Eles ficavam fazendo bagunça e eu ia pra uma mesinha e falava... Cara, foi impressionante. E era terça. Na terça-feira. Era mais louco, porque assim, ela fazia duas apresentações terças e saia correndo pra lá e fazia a Terça Insana e bombava. É verdade. A Terça-feira começou a bombar porque era a bola da vez, não tinha mais nada pra fazer. E você sabe o que é engraçado? Eu tinha vários amigos relacionados e eu só fui assistir Terça Insana anos depois, porque já era um sucesso. A gente tava falando quando começou, porque a gente tava falando que ano? 2001. 2001. 2001. E eu lembro que isso é uma delícia pro ator. Que é a gente ouvir o burburinho das pessoas no meio. Já foi no Next, não sei o que. Nossa. E aí começou aí Joe Soares, não teve os lances assim? Ah é? As pessoas começavam a falar pra gente... Era um movimento, porque na internet não existia esse lugar então era algo, era tudo no plá-plá-plá. Cara, você tem que assistir um negócio. Isso é muito bom, né? como criador. É que assim, o público, na verdade, descobriu antes da imprensa. A imprensa foi porque já tava um burburinho. E aí, me lembro que foi o Alberto Guzik que deu uma primeira matéria, assim, falando coisas muito interessantes, porque o Alberto conhecia o nosso trabalho já de muito tempo, acompanhava o meu trabalho como criadora, né, em outros espetáculos, em outros projetos, e aí o Guzik fez uma matéria, o Sérgio Hovrich também fez, e aí passou um tempo, já era uma coisa, assim, um fenômeno de filas, que davam voltas no quarteirão, aí veio a Veja fazer matéria. E casualmente, quando a Veja veio, o Jô estava lá, né, e o Jô, não sei mais quem, e aí aconteceu que aí mesmo não tinha lugar. Aí não tinha mais lugar, e veio a Veja de São Paulo, e aí, assim, dizia que frequentavam lá artistas, muitos artistas iam assistir os artistas, porque o projeto era esse, né, era voltar pra própria classe, pra gente trocar figurinha. Então, aí botaram Ana Paula Arósio, esse menino Rodrigo Santoro, mas não sei quem, não sei o que, que eram pessoas que iam lá, nossos amigos. Ai, virou uma loucura. Aí as pessoas, mas não cabe mais, mas eu quero entrar, mas não cabe mais. E aí as pessoas ficavam assim, as coisas acontecendo no palco, e tinha umas pessoas que não estavam nem olhando pro palco, ficavam procurando os ativos, assim. Na plateia. Na plateia, é. E aí, sabe, e aí, assim, enfim, aí quando saiu uma matéria na Veja Nacional, depois a gente já tava numa avenida e tal, saiu quatro páginas da Veja Nacional, e aí, aí trouxe mais público ainda, mas a gente já tava lotado, mas aí as pessoas, assim, não conseguiram ingresso, só daqui a dois meses, aquele negócio. É. Tempos, são tempos, tudo tem seu tempo. E aí, era engraçado que as pessoas riam pro blocos. Nossa comédia sempre lidou com outros assuntos, né? Eu sempre peguei outras coisas pra se rir, que não era aquele humor do bullying, que todo mundo tava acostumado, né, da bacharia, enfim, valorizando a inteligência do público que havia na época. E aí, e aí... Estava de que eles riam por blocos. Exatamente. E aí, então, a gente falava um negócio, quem tava, quem vinha assim, ah, cá, cá, cá. Aí, lá, ah, se dava conta, sabe, o público ia rindo, ah, ah, tá. Ah, ah, entendi, mas demorava um tempo. Mas, então, assim, a gente foi instalando nesse sentido uma maneira de, um ponto de vista que não era o ponto de vista habitual que as pessoas estão acostumadas a rir, né? Então, por exemplo, as diretrizes lá da Tessizana eram não pode bullying, rir dos outros. Ah, tinha, escuro, uma regra. Tudo. Não, eu sou uma chata, eu sou uma chata, briguei com muita gente. A piada preconceituosa não entra, não pode bullying, não pode piada pronta. que já existe. Não pode imitação. Não pode, ah, e a gente tem que criar tudo novo. Tudo novo. Sempre entra em cima de temas. Toda semana um show novo, toda semana um show novo. Porque a gente, a minha intenção com a Tessizana era justamente mexer a areia do fundo. Que tava parada, aquele humor, aquela coisa careta, aquela coisa, né? Que toda, toda mulher é puto, é burra. Toda loira é burra. Todo político é corrupto. Todo viado é ridículo. E todo negro é corrupto. É, era isso onde estava instalado. Então, isso tudo era proibido. Não vem pro faça. Não vem chamar gaúcho de viado. Deve ser o que você quer. Então, assim, a gente acabou trazendo pro palco os excluídos. Aqueles que sempre foram os motivos da piada pra dar o seu depoimento sobre a sociedade. E esse foi um divisor de águas, assim. Até então, do que vinha sendo feito na comédia e tal. E eu fiz isso justamente porque eu criei o projeto, era pra nós. Era pra nossa turma, pra gente discutir, pensar o humor contemporâneo. E acabou virando um fenômeno e tal. E foi muito legal porque a gente instalou e provou por A mais B que tu não precisa baixar o nível e que tu não precisa tu não precisa humilhar ninguém, nem imitar ninguém pra ser popular. O público é inteligente. Me lembro que uma vez a gente estava no Canecão, antigo falecido Canecão. no Rio a gente estava passando o som, passando não sei o que, e passando o show, o pessoal estava ali arrumando as mesas, o pessoal que trabalha varrendo, arrumando, eles foram parando, eles foram parando. E eles riam muito. Então, assim, a nossa comédia não era uma comédia hermética. Era uma comédia do cotidiano, que hoje está instalado, graças a Deus. Essa virada foi feita, essa questão, essa discussão do humor adulto que não usa bullying está instalada, está feita, a coisa está feita. Então, de certa maneira, eu me sinto com a minha missão nesse sentido realizada, porque eu cutuquei, enfiamos o pé na porta e abrimos essa discussão. E hoje está todo mundo aí fazendo coisas muito interessantes. E hoje a gente, por exemplo, a gente tem um orgulho quando acontece, por exemplo, a gente tem personagens, e quando a gente tem personagens, e quando acontece das pessoas falarem assim, ah, esse personagem parece um personagem da Terce Insana, mano, para a gente é um puta hiper motivo de orgulho, porque sim, eu acho que todo, todo cara que está fazendo humor tem que beber da água da Terce Insana. E acabou, eu mando uma referência, a minha namorada é muito mais nova que eu, muito mais nova, e ela faz humor e tal, e ela tem o Terce Insana como uma das referências via internet, ela era do interior, e assim, ela assistia tudo, então é muito legal, porque muita gente bebeu da fonte sem nem ter ido ao teatro, como isso, depois vocês fizeram o DVD, isso foi se propagando pelo Brasil, vocês ficaram quanto tempo ininterruptamente assim? Quinze anos. Quinze anos? Quinze anos, cara. Quinze anos, primeiro era assim, não, e aquilo do DVD é só fazer uma parte, aquilo ali não é nem um vigésimo do que a gente criou, imagina, porque é um show novo por semana, então nós ficamos de 2001 a 2010, criando um show novo toda semana, com um tema novo, e claro, e sempre mudando elenco, mudando elenco, mudando elenco, tinha o Aleco Fixo e tinha os convidados, então a gente fazia uma reunião de criação na quarta, na quinta, aí cada um trazia as suas ideias, a gente já tinha os temas pré-agendados, aí as pessoas pensavam, traziam as suas ideias na quarta-feira, aí a gente tinha um fim de semana para produzir, para desenvolver, geralmente, na quinta, ou na sexta, a gente viajava em turnê, voltava segunda-feira e ficava trabalhando, né, essa turnê era num show que eram os grandes momentos passados, e aí a gente ia ter um show novo na terça-feira, então a gente chegava sempre na segunda-feira, dava aquela relaxada, e na terça, já tinha que vir para o palco com o texto, com tudo, aí a gente fazia primeiro uma reunião, a gente ajustava, né, o pessoal me trazia as coisas, fazia mais aqui, mais ali, né, isso não, bota isso aqui, aqui, e ajustando, né, tipo, um conto de redação mesmo, e aí a gente fazia um ensaio às 11 da manhã, com o pessoal do som e da luz, passava as trilhas, editava, fazia o ensaio, o ensaio parando, ok, almoça, faz o ensaio corrido, sabe, vamos lá pra casa, tomar banho, não sei o que, 9 horas da noite a gente se apresentava, era assim, e assim foi durante de 2001 a 2010, de 2010 em diante, a gente percebeu que era muito público, e que as coisas que a gente fazia, 2008, já começou isso, essa, as coisas que a gente fazia, precisavam ser testadas com o público, né, então assim, nem sempre tu chegou na quintessência daquilo, apresentando uma única vez, então aí a gente começou a deixar um show um pouco mais aprofundado, um pouco mais trabalhado, em cartaz durante um mês, pra que as pessoas pudessem, e pra gente ir reformando, entendendo, porque acho que isso é uma coisa, a questão do timing, a questão da construção de um texto, também, tu aprende com a plateia, nossa, tu atende, nossa, total, tu entende como é que o público tá absorvendo, porque às vezes o teu raciocínio é um, mas as pessoas não tão pegadas nele, então elas, então assim, às vezes deslocar uma coisa daqui, botar pra lá, isso é um aprendizado, isso é um exercício, né, então aí nós, nós ficávamos um mês em cartaz, e aí, em 2014, eu já tava de saco cheio, imagina, é um hospício, né, gente, é uma vida, 400 atores com seus egos passaram pelos maus, nossa, da terça de sana, a gente criou cerca de 700 cenas, personagens, e eu coordenando aquele hospício, eu fui me bornautando, fui me bornautando, é muito trabalho, muita gente, me bornautei total, tava, não se falava, mas eu sabia que eu tava com bornautia, andava assim, bom, aí, a gente resolveu, eu resolvi parar com aquilo, com aquele processo, aí fizemos um show chamado Adios Amigos, viajamos e tal, que era uma despedida, né, isso em 2014, em 2014, daquele formato, e a partir dali, a gente tem encontros esporádicos, onde a gente faz temas, então a gente faz, pega coisas do nosso repertório, e apresenta, então a gente fez as mulheres insanas, os homens insanas, aí eu queria botar os loucos insanas, enfim, né, porque material tem pra caralho, e aí, a gente fez os 18 anos, da Terça Insana, que veio um monte de gente, que teve a Terça Insana como, como ponto de partida, pras suas criações, de todas as gerações, foi muito legal, e ano que vem, se Deus quiser, a gente vai fazer um de 22 anos, nossa, que legal, e agora não tá, não tá no Brasil, viajando com nada dela, não, com isso não, eu estou fazendo o meu show, o meu espetáculo, de 40 anos de carreira, que chama Grace em Revista, aonde eu reflito, sobre esses 40 anos, de processo de criação individual mesmo, e assim, tem alguns personagens da Terça Insana, né, que são personagens que eu criei, que eu levei pra Terça Insana, que eu já tinha criado, ou criei lá, e assim, um pouco da análise, eu faço, claro, com muito bom humor, lógico, o meu humor, né, é, eu faço um pouco da análise do, do, a análise desses 40 anos, de quem éramos nós, né, é, há 40 anos atrás, quando a gente tava sonhando com um país melhor, um país com direitos, um país sem de tortura, um país, de democracia, sabe, e esses, eu cheguei em São Paulo em 1984, tinha acabado de acontecer a abertura, a gente, na faculdade a gente foi pra rua lutar pelas diretas, enfrentou polícia de choque, aquelas coisas, então, eu acho que eu sou dessa geração, que viveu tudo isso, e quando teve a abertura, a gente realmente sonhou com um país possível, melhor, o nosso apoio, aquela coisa do Darcy Ribeiro, sabe, todas aquelas ilusões dos ingênuos, né, dos sonhadores jovens, e, e aí, é, esse espetáculo faz um apanhado desse universo de criação, né, desse tempo de pensamento, né, até os dias de hoje, então, é muito legal, porque, também conto de onde vieram as ideias, para criar certos personagens que são icônicas, como a Aline Dorel, por exemplo, que é fazer uma laxotã, a Aline, também a Santa Paciência, que é sócia da Santa Ignorância, e a Advogada do Diabo, a Advogada, a Advogada do Diabo, eu adoro a Advogada do Diabo, a Advogada do Diabo é bom demais, né, enfim, tem várias personagens, e eu estou apresentando por aí, estou viajando pelo Brasil e tal, mas, sempre tem um trabalho novo, né, Rolando, sempre tem. Exato, inclusive, hoje você está aqui, porque já tem um tempo que a gente tem conversado com a sua assessoria e tal, e eu estava conversando com o Kiko, Kiko Rizer, e vocês vão estrear agora, no começo do ano, um monólogo da Dersi Gonçalves, e como hoje é a nossa última leva de bate-papo desse ano, ele falou, cara, quando é que a gente pode colocar? Eu falei, cara, se é agora que vocês vão estrear em janeiro, vamos bater um papo agora com a Grace, para a gente soltar na época que vocês estiverem estreando, então você que está assistindo este vídeo hoje, eles já estão em cartaz, já estamos? Já estão, já estamos, foi um sucesso, gente, lotado de ONG, daquelas que não pagam bilheteria, aquela pessoal que vem, que diz que é da ONG, e vem com umas bolsas Louis Vuitton, gente, lotado, mas com todos os projetos, você vai fazer a Bersinha? Vamos fazer, vamos fazer a Bersinha, estamos em processo de criação, e tudo mais, e a estreia é prevista agora, início de janeiro, meados de janeiro, é o seguinte, o Kiko me ligou, dizendo, olha, eu queria te mostrar um texto, a Ilana Capalã leu, gostou, falou, olha, parece a Grace, bom, aí eu já estava de saco cheio, trabalho, queria férias, queria férias, mas aí eu caí na besteira de ler o texto, sempre acontece isso, né, cara? Caí na besteira de ler, adorei, aí ele escreve muito bem o Kiko, eu li o texto, toda uma pesquisa, e a Dersi realmente era uma mulher incrível, né, a Dersi realmente era uma mulher incrível, pô, ela nasceu em 1907, essa mulher, imagina, se eu passei, imagina o que a Dersi passou, de machismo, de desautorização, de preconceito, então assim, ela é uma mulher que, através também da comédia, ela fez uma revolução, ela trouxe a história do improviso para o palco, era tudo, como ela mesma faz, ela faz muito assim a Dersi, ela faz uns dedos assim, ela fala assim, um negócio, eu estou estudando os gestos de Dersi, e aí ela, então todo mundo falava empolado, e que era uma coisa que, então achava que aquilo era teatro, e que ela chegou, foi fazer show de variedades, e tudo mais, e aí ela só cantava, e aí a Dersi, um dia, um dia, teve um atraso lá, ia entrar Jararaque Ratinho, logo depois, falou, tu anuncia aí, eu, mas quem tu anuncia, não falo nada, ela começou a fazer, foi, começou a fazer palhaçada, e o público veio abaixo, e no dia seguinte, segundo ela, estava, já, alguns dias depois, na frente do cartaz, Dersi Gonçalves, apresenta, então assim, porque ela foi ela, ela foi ela, assim, muito autêntica, isso acima de tudo, uma mulher muito autêntica, com muita personalidade, com muita liberdade, e com muito, ah, eu gosto dessa palavra, muito entusiasmo, entusiasmo, quer dizer, Deus dentro de si, ninguém conteria a Dersi Gonçalves, ela é muito original, personalidade muito forte, e muitas mulheres como ela, não tiveram, sei lá, os meios, não tiveram a coragem de fugir, porque ela fugiu de casa, e tudo mais, para ser quem ela era, eu me sinto um pouco assim também, sabe, porque eu também saí da minha cidade, Rio Grande, que eu gosto muito de lá, acho uma cidade linda, maravilhosa, com uma natureza incrível, tem pessoas muito legais, mas como todo lugar pequeno, ele não te dá possibilidades, de tu ser quem é, quem tu quer ser, de tu trocar, de tu errar, porque se tu erra, é a cidade inteira em cima de ti, como tudo, hoje a gente não precisa de uma cidade pequena, a gente tem os reality shows, a gente tem os reality shows, a gente tem a internet, a gente não precisa, então assim, eu me identifico muito como mulher, com a luta da Dersi, entendeu, com o lugar que ela construiu pra ela e abriu porta pra todos nós artistas, principalmente na área da comédia, né, e principalmente pras mulheres, né, porque assim como na época da Bibi, toda atriz precisava fazer exame de saúde, porque tinha carteirinha de puta. Caraca. Então tinha que ver lá, se não tinha doença venérea, coisas desse tipo. Então, e aí tem histórias maravilhosas, e o texto do Kiko, justa... Aliás, eu falei Rizer ou Rieser, eu sei o que. Rizer. Rizer, é isso mesmo. Rizer, que eu liguei pra ele pra perguntar, vem cá, Rizer. Depois ele me mata, se eu falo algo dele errado, ele me mata. Mas aí, assim, então, é maravilhoso, porque é um texto engraçado, é uma grande homenagem, é uma grande homenagem pra Dersi, e eu vou dar um spoiler aqui. Vou. Vou dar um spoiler. Gostamos disso. É o seguinte, brilhantemente, ele escreveu esse texto, o Kiko, colocando assim, é uma atriz que chega num estúdio como esse, né, com chroma aqui atrás e tudo, pra fazer um teste para um filme, para o papel de Dersi num filme. Nossa. E ela começa a ler o texto que colocaram lá pra ela, e fala, ai, desculpa, gente, isso não dá. Isso não dá. Dersi não era isso. A Dersi não era uma mulher que só falava palavrão, que só falava de cu, e choque-choque, e penteiro, e pau, e vai tomar no cu. Não. A Dersi era muito mais que isso. E aí ela começa, então aí, ela começa a defender a Dersi, e vai baixando a Dersi, e vai colocando coisas engraçadíssimas do raciocínio da Dersi, porque a gente está vendo muitas coisas interessantes. Legal. Há muitos vídeos de muitas fases da Dersi, e a gente percebe, tem a Dersi, calma, tem a Dersi, friônica, que ela já está assim, ela já está, ela está na personagem, ela não quer nem saber, e é isso aí, não sei o quê, e bota os pés pra fora, e então assim, ela sempre foi uma transgressora. À medida que ela foi ficando mais velha, a gente, então dá pra perceber assim, ao longo, esse estudo é muito interessante que a gente está fazendo. Dá pra ver a Dersi quando ela está um pouco desiludida, dando uma entrevista. Tem umas três entrevistas dela no Roda Viva, que são muito interessantes de se assistir. Sempre Dersi, mas sabe, mais madura, a Dersi, menos iludida, e aí a Dersi é afim de palhaçada, entendeu? Tem a Dersi, que aí ela já exagera, ela criou uma persona pra ela, né? Às vezes ela está pessoa física, às vezes ela está pessoa jurídica. Então é muito interessante de ver, porque somos nós, ela criou um tipo. E esse tipo, essa persona dela, trazia muita gente pro teatro. Mas a gente, e ficou essa impressão de que a Dersi era uma desbocada, que aquilo só ganhava por causa disso, o que era incomum pra uma mulher. Não, e na verdade, vendo por outro contexto, isso foi um dos pontos que ela ultrapassou mesmo. Que ela falou assim, não, tô aqui falando palavrão mesmo, sou mulher, você vai me ouvir, você vai rir. Exatamente. Ela transgrediu, porque hoje, pra todo mundo falar palavrão, beleza, mas nessa época, ela falando palavrão, era um puta... Era uma mulher empoderada numa época que... Não é que nem hoje, você encontra núcleos de mulheres empoderadas, a sociedade fala disso. Naquela época, ela não encontrava... E o empoderamento naquela época era isso. Ela fala, pô, como é que uma mulher fala assim, uma coisa desbocada assim? Eu tô aqui dando risada? A hipocrisia social era muito mais... muito mais... opressora, né? Muito mais opressora. A gente continua voltando da hipócrita e tal. Mas era uma opressão pra cima das mulheres, então a gente vê o que passou a Dercy, o que passou a Bibi, o que passou a Leila Diniz. Nossa! Sabe? E Leila Diniz, que fez... Depois de uma entrevista que ela deu pro Pasquim, sendo ela mesma, foi a grande desculpa pros caras entrar com as cinco. Né? Então, até isso, a culpa é das mulheres. Né? Então, é... Então, assim, é... Era mulher que era o que era, não tinha medo dos outros. Dane-se, não vou casar virgem. Ah, dane-se, que que vale assado. Imagina, queria que as pessoas casassem virgem. Mas ao mesmo tempo, só as mulheres, né? Só as mulheres casassem virgem. Ah, não, tem que ter experiência, vai lá na puta. Mas independente de ter sido isso, é muito legal na peça a gente poder conhecer um lugar que pro público leigo, é essa referência só. Que ela já, por si só, é fortíssima. Ela ser uma mulher daquela época de falar palavrão e mostrar os peitos e não tá nem aí. Mas é claro que tem uma figura ali muito profunda que deve ter mil camadas que a gente não conhece. Vai ser uma delícia assistir isso. Exato. E o espetáculo não deixa de ser engraçado. Agora vou falar um negócio pra vocês. Eu estive uma vez com a Dersi Gonçalves. O Jornal da Tarde promoveu um encontro da Dersi com algumas comediantes jovens. Então estávamos eu, a Elana Kaplan, acho que a Cristiane Trisser e a Denise Fraga. E fomos lá, conversamos, uma matéria foi muito legal, ela nos recebeu muito bem, uma fofa. E aí ela falou, falou pra gente, não deixem usar o corpo de vocês. Não exponham o corpo de vocês. Não precisa disso. Isso não tem nada de transgressores. Guardem. mostrem o talento. Porque mostrar peito é pra minha idade. Uma velha de 80 anos mostrando os peitos, isso é transgressão. Caraca! Então assim, ela tinha muitas coisas pra dizer, porque ela trilhou esse caminho. Comeu pão que o Jabo amassou, foi roubada, e tudo isso que a gente também, que é pioneiro, nós que estamos abrindo caminhos também, passamos. Porque geralmente é uma mata fechada. se a gente quiser passar, a gente pega e vai abrindo o caminho e vai levando arranhão na cara e pega um galho e não sei o que, urticária. Depois de um tempo que a gente já abriu a picada, o pessoal asfalta, né? Botam os McDonald's ali na estrada, botar a ponte de ônibus e tal. Mas quem abre os caminhos se arranha muito, tropeça muito, passa muito trabalho. trabalho e eu acho que a Dercy merece todos os louvores. E merece que o público e as mulheres e os artistas conheçam a história da Dercy. Porque ela é fundamental para a cultura brasileira. Outra mulher que também se compara com o Dercy Gonçalves, nesse sentido de pioneirismo, assim, é a Carmen Miranda. Carmen Miranda. Carmen Miranda. era uma mulher extraordinária, também sempre à frente do seu tempo, maravilhosa. Então, acho que a história, como é pouco contada pelo ponto de vista das mulheres, estamos finalmente fazendo algumas justiças. Claro, já teve série da Dercy na Globo e tudo mais, merece. Mas a Dercy era uma figura. Uma figura e eu estou muito honrada de poder fazer esse espetáculo contando quem era a Dercy. e por trás das câmeras. Não, não, tem uma coisa assim, de verdade, assim, você, a escolha sendo você para fazer esse personagem. Porque assim, é muito, é muito, é muito bacana, porque eu acho que realmente vocês se conversam. Porque assim, eu acompanhei, por exemplo, a Grace era isso, antes de acontecer o Terce Insana, que é o que você falou, que a gente fazia peça junto, tinha a Grace, mulher e a Grace, dona de casa também, que tinha outro lugar. Era muito engraçado, porque a gente morava próximo, estava eu no Futurama, eu olho e falo assim, a Grace, e ela enchendo, comprando tudo, aquela compra, pô, tem que vir no supermercado também, não sei o que, não sei o que. Então, ela fazia de tudo. Eu continuo fazendo, eu vou sair daqui, eu vou ser obrigada a fazer unha, gente, porque faz três semanas, olha meus cabelos secos. Gente, eu falei, eu vou assim mesmo, eu não tenho tempo de ficar bonitinha, não dá, acabei de acordar, pô, trabalhei a semana inteira, hoje era meu dia de folga, mas eu falei, eu vou nos meninos, eu vou lá, porque eu adoro embrulha para viagem, eu adoro o trabalho de vocês. Eu sou, eu me sinto muito, muito, muito vingada quando eu vejo os vídeos que vocês fazem, porque eu acho que vocês seguem uma linha que eu admiro, eu rio de vocês, eu acho genial, eu acho, eu tenho orgulho de vocês. Poxa, obrigadaço, que a gente também te ama. Então, assim, como não vir, mas então, eu vou sair daqui, eu vou, eu vou para casa, eu vou almoçar, alguma coisa que tenha lá, tenho que fazer um arroz, que não tem comida, aí eu vou, aí depois, eu vou para o supermercado, e acabo o meu dia fazendo o pé, mão, essa coisa chatésima, eu acho chatésima, essa coisa que a pessoa fica parada ali, e aí depois sai que não pode tocar em nada, mas você gosta do papo, você deve ficar, você não fica no papo. Eu? Não. Não fica na... Não, a gente não. Porque é uma parada ali que o cara que está cortando o cabelo, eu bato um alto os papos. Ah, eu gosto de bater um papo com as pessoas que elas... Você não bateu. E a mão, Grace? Como é que vai fazer com a mão? Fica parada, mas eu bato o maior papo com o cara que corta o meu cabelo. Você passa 10 horas na pista de dança, não sei o que? Ah, faz assim. Não, é assim, que às vezes é... Acho que a gente vive um tempo hoje onde as pessoas estão tão ensimesmadas com as suas coisas. Todo mundo é o Clark Gable do seu Instagram. Então, as pessoas estão muito envolvidas em si mesmas e suas consequências. nós... Nós... Claro que é importante trocar, muita troca, mas eu adoro conversar, por exemplo, quando eu vou para lugares que... Coisas que eu não conheço. Recentemente, eu tive o prazer, a honra de me apresentar em São Luís do Maranhão, que eu nunca tinha conseguido ir nesses... Lençóis Maranhenses. E fui para Lençóis. E eu fiquei ali na primeira... Naquela... Cidadezinha bem pequenininha ali, que é Santo Amaro, que tem pouquíssima gente, são pouquíssimos habitantes. E aí entrei lá nos Lençóis, tem uma reserva. Lá nos Lençóis é uma reserva. E ali tem a comunidade, Betânia, né? Que é uma comunidade de pessoas que moram lá há muitos anos e tal. Nossa, eu fui tão legal ir para esse lugar. Gente simples, gente que tem coisas para me dizer, muito legais, me acrescentar. E as pessoas me receberam, claro, elas me veem na televisão e tudo. Então, ficaram muito felizes. Porque eu estava lá trocando com elas. E... Porque aí eles reclamam, não tem artista que só sai de noite, botar óculos, pensa que está disfarçando. Eu não. Eu gosto. Eu preciso de pessoas. Eu preciso ouvir, eu preciso trocar. Mas esse negócio de ficar em salão, não só para terminar, Betânia, eu tirei a honra, eles me convidaram para conhecer a escolinha deles. É uma escola que tu levanta assim, é uma parede, a porta é uma esteira de Itaboa, tu levanta assim, tem a classe, a oitava série, a sétima série, é o mesmo professor dando aula para todo mundo. Eu fiquei emocionadíssima de conhecer aquele professor, aquela gente lutadora. É isso que me interessa. Não, e assim, claro que eu bato papo com todo mundo, gente, mas não interessa, eu não vi, nem existe mais, não tem cara, mas eu não vivo no Instagram, eu não sei quem é essa celebridade, eu não sei nada disso, desculpa, eu acho que eu perdi esse bonde, eu não tenho tempo para, eu não tenho tempo para ficar dando like, não sei o que, eu não tenho tempo, eu tenho a vida para viver, a vida, e a vida não está no Instagram, a vida está nesses lugares mais distantes, onde as pessoas são inteiras, onde as pessoas trocam, se olham no olho, é isso que me interessa. Momentos difíceis, a gente estava conversando um pouco antes de você entrar, dessa dificuldade que as pessoas têm com as suas verdades absolutas também, é um outro lugar que não tem mais convencer, algumas diferenças não são mais trocadas, você conhece a tua, você vai buscar os seus, o outro conhece o outro e pronto, e tu atua, nós, a gente atua na nossa bolha, assim, a gente atua na nossa bolha, não tem essa coisa, ai meu público vou conquistar, olha, é muito difícil, hoje cada vez é mais bolha, a gente fala para os nossos, e o que a gente faz não vai mudar a cabeça de ninguém. E assim, não só na área artística, mas de tudo, você fica ali na sua bolha e fala assim, nossa, olha, está mudando, realmente está fazendo a diferença, mas não, você só está falando dos seus para os seus. eu até acho que o teatro tem algo transformador, em vez de que você vai assistir um negócio que te toca, mexe com lugares teus que você nunca falou, você está emocionado ou rindo ou chorando, mas eu digo essas verdades absolutas, seja na política, seja na religião, a gente está falando disso, esses dogmas, de que agora cada um tem o seu, cada um tem o seu. Nesse lugar, eu acho que é intransponível, cada um tem o seu grupo, bicho, é o grupo, é o grupo, você tem o seu grupo, é fragmentado. Eu acho que a gente vive como se a gente for pensar no universo, o universo está em expansão, tudo que é vivo se expande e se contrai, se expande e se contrai, o orgasmo é uma expansão e uma contração, tudo, tudo vem da expansão e contração, houve uma expansão nos anos 80, nós estamos indo para um momento de contração da sociedade, então, o que eu acho é que a sociedade está de pé no seu pior e no seu melhor, então, fica meio difícil a gente se enganar, a nossa, é que a gente queira, né, se aquela verdade me convém, então, eu elejo ela, mas, assim, está tudo aí, para quem quiser ouvir, para quem quiser pesquisar, para quem quiser realmente ter conhecimento, agora, então, a gente está vivendo um momento de contração, então, é importante que a gente saiba disso, tem coisas, por exemplo, agora você falou, a gente vai ver um espetáculo, aquilo se toca, claro, a arte tem essa função, por isso que, eu falo isso no Greys em Revista, a arte é uma corrente que atravessa os séculos de pessoas que se inspiram e se apoiam e se estimulam sem nem pretender, sem nem imaginar, sabe, porque de repente eu estou sozinha aqui me sentindo deslocada, vejo um trabalho artístico, aquilo me abraça de uma maneira, aquilo me reafirma algumas coisas que eu sinto e que é incrível, eu tenho força para seguir, então, nós, em momentos difíceis, a nossa função como artista é se manter de pé com a mão estendida para as próximas gerações, que vai ter um monte de gente esquisitinha que não vai se encaixar nisso e que vai acabar criando arte para amparar as próximas gerações, nós somos uma corrente, é fundamental que a gente esteja de pé, não importa quantas porradas nos derem, a gente tem que estar de pé e continuar criando espaços como esse onde a gente pode discutir, onde a gente pode trocar ideias, quando tu falou de um filme, do teatro, eu lembrei de um filme que eu gosto muito, um filme alemão, que acho que todo mundo já viu, A Vida dos Outros, lembra da Vida dos Outros, que é isso, A Vida dos Outros, para quem não viu, não sei para que câmera eu falo, mas é, se passa na Alemanha, quando ainda tinha Oriental e Ocidental, e tem um cara, tem um grupo de teatro alemão, onde o diretor se comunica com a Alemanha Ocidental, passa informações e livros e coisas que lá não pode, só que ele está todo grampeado, o apartamento dele está todo grampeado pela polícia repressiva da Alemanha Oriental, que é fascista, que é polarizista, e esse cara tem que ficar, tem uma personagem que ele tem que ficar ouvindo o tempo inteiro o que eles estão fazendo, falando para ver se eles vão armar alguma coisa, estão com escuta ali, e esse cara, completamente tapado, completamente, tapado não, ele foi criado dentro do... Alienado, doutrinado, doutrinado, quando ele começa a ouvir aquelas coisas incríveis que os artistas estão falando ali naqueles ensaios, ele vai se modificando, ele vai... O mundo dele se rompe e se abre. E o que eu quero dizer é que, seja lá o que vai acontecer, não se... A gente pode estar até fechando, 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 mas a nossa alma é um mar, não tem como conter o mar. A liberdade é uma verdade, o amor, a ética, a... sei lá, o conhecimento, a ciência, não tem como conter isso, essa barreira vai romper, olha lá, Mariana, vai romper, não contém, né, Mariana é uma barragem, então assim, mas cedo ou mais tarde vai romper e a gente tem que estar de pé aqui para as próximas gerações. Sensacional, e é uma referência de filme que você dá que ela é maravilhosa nesse paralelo da arte, ela existe independente de se você quiser ou não, eu lembrei do filme e assim, eu estava pensando, será que é o filme que eu vi? E é esse, e ele vai se emocionando pra cacete, lindo, não perca. A vida dos outros está por aí. E tem um outro que era, como que chama, era crime na Broadway, como era? Tiros na Broadway? É maravilhoso, é o filme do Woody Allen que eu mais gosto. Tira uma Broadway. É exatamente em cima disso também, desse lance da transformação, né? Tem o Capanga. O Capanga, o Capanga é o cara mais sensível do filme. Ele é o motorista, na verdade. Que o roteiro é a mulher, ela é a mulher do chefão, né? Ela é uma corista, ela é uma corista de show de variedades que namora o mafioso, o chefão da mafia e que está louca pra você sair dali, quer um papel, quer uma oportunidade e aí tem um produtor e um autor que estão procurando algum patrocinador pra fazer a peça que ninguém quer produzir. Que é o John Cusack, não é? É, exatamente. E aí o mafioso resolve, o produtor acha um financiador que é o mafioso e o mafioso, tá bom, eu faço a minha mulher precisar de um papel e ele quer se matar o autor, porque ela é péssima, é a Ginny Turner que eu amo, ela fala, eu amo esse filme. Só que o texto também não é muito bom. o texto não é bom, é exatamente. E aí o motorista que não tinha cultura nenhuma fica ali com a capanga e o motorista tem que acompanhar ela, não? Não, vai dar pra outra pessoa. Aí ele começa na plateia a falar, isso aí não tá funcionando, ela tinha que entrar antes daquilo, aí eu só, pô, isso faz sentido. É maravilhoso. É muito bom. E daí o motorista vai lá e vira o diretor e... Não, 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 tiros na Broadway. Eu não vou contar. Eu não vou contar. O Woody Allen, mais um filme. Eu, A Vida dos Outros, filme alemão, tiros na Broadway, que eu acho... É um dos melhores do Woody Allen. É assim, nesse sentido assim, da nossa área, é maravilhoso. E ter essa conversa, né, com a vida dos outros. Essa é a conversa. Exato, exato. E também tem, claro, que eu sempre falo, que... Ai, quais são as suas influências? Vocês têm isso, perguntam muito pra vocês. Quais são as suas influências? Eu sempre falo, Grace já nunca. É, eu também. Não, mas aí, a pessoa fala, quais são as suas influências? Gente, é tanta coisa, eu acho que a gente... A gente é tudo aquilo que nos atravessou e tudo aquilo que a gente... a maneira como a gente reagiu, como a gente se impactou. E uma das coisas que mais me impactaram sempre de comédia é Monty Python. Nossa senhora! Monty Python... A vida de Brian é brilhante. Não, e ele tem uma irreverência que tem, que norteia a tua carreira, né? Assim, o teu jeito de... A tua história, ela não é uma trajetória... Vai, the book. Careta, né? A sua trajetória, ela é toda alternativa. A alternativa, o Intercensiana vem coroar, eu acho que esse lugar... Eu já tinha 20 anos de carreira. Isso! Com muitos erros, muitos acertos, porque quando eu cheguei em São Paulo, ninguém me conhecia, gente. Eu cheguei em São Paulo em 984, vim da do Rio Grande do Sul, já premiada e tudo mais, eu cheguei aqui porque eu precisava de mais conhecimento e tal. Eu comecei a trabalhar de garçonete nos bares, né? Pra pagar meus cursos. E aí, eu já tava de saco cheio daquilo, de trabalhar de garçonete. Aí, teve uma época que era uma festa de Halloween, que não tinha Halloween ainda. Aqui em São Paulo, não tinha virado essa febre. Mas era um pub inglês, do francês, do belga ali, que eu trabalhava. E eles fizeram uma festa de Halloween. E eu fui trabalhar de morta e deu super certo, né? Eu trabalhava. E aí, eu falei, tá, uma oportunidade de eu fazer personagem, né? E então, eu comecei, falei com eles, ah, tá, tudo ótimo, tudo ótimo. Aí, eu largava a bandeja, fazia uma performance e voltava a trabalhar. E assim, eu comecei. E dali, eu fui me apresentar muito em bar de rock and roll, abri show de um monte de gente, fui pra casa punk, fiz milhões de coisas experimentando linguagens em lugares onde as pessoas não tinham ido pra fazer, pra ver teatro. E porque eu achava que tava tudo uma caretice, pouquíssimas coisas, é, claro, tinha trabalhos incríveis, tinha o Cacarrossete, mas já era estabelecido, mas tinha poucas coisas que discutissem o contemporâneo, né? Então, eu tava sempre ali fazendo meus negócios. E você tava indo onde o público tava. Não tava esperando o público vir te ver. Exatamente. Táxi, siga aquele público. Nem táxi, ônibus. E levar o teatro, teatro, a performance, mas na mesa de um bar, né, cara? Foi assim, você começou a instaurar isso. Olha, eu acho, isso aí já é uma coisa que já existia em outros países e tal, mas era o espaço que eu tinha, eu conhecia os donos dos bar, ninguém me levava palco, eu dizia, sou atriz, ninguém me levava a sério, eu ia fazer teste, nem, olha, eu fiz um teste pro Antunes, gente. Antunes. Você fez pra onde? Pro Antunes? Pro Antunes. E aí? Tem que entrar pro Antunes, tem que entrar pro Antunes. É quase uma regra, Era uma regra, né? Fazer Antunes. Tá bom. Fui lá, porque é uma filha enorme, me inscrevi naquele negócio. Ai, Antunes, Antunes, tá bom. Tô com tosse, resquita o gripe que não foi. Fica tranquilo, pra eu sair de uma agora. Só um minuto. Ok, aí, peguei um texto bem moderno dos amigos, que é um texto todo todo com palavras meio oblíquas, uma coisa muito legal. Ensaiei, ensaiei e tal. Aí chegou o dia da audição, aquela fila, todo mundo nervoso, eu também. Tá. Aí me chamam. Céssica Consolação. Exatamente. Aí me chamam. Aí me chamam. Aí eu chego lá numa sala, tá, Antunes e um assistente. Eu entrei, eu entrei, o Antunes estava aqui. Com o cachimbo? Era lá com o cachimbo, os óculos. Aí... Entra aí! Aí eu entrei, ele me olhou de cima, abaixo, viu que não ia me comer. E aí... Porque ele comia, mulher bonita, ele estava em cima. Aí, eu comecei a fazer a cena, aí ele ficava conversando aqui com o cara. Mano do céu. Parou! Quem falou com você? Eu? Lógico. Parou! Eu peguei uma fila monstruosa pra me escrever por isso aqui. Eu peguei, eu tô há horas esperando, eu escolhi um texto, eu ensaiei. O mínimo que você pode ter é respeito pela pessoa que preparou alguma coisa pra apresentar pra ti. Assista! Sim, aí ele só fez assim, ah... Nossa, se continua... E foda-se. 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 Ele era uma pessoa complicada, enfim. A gente sabe de todas as histórias, dos assédios, do assédio moral que ele fazia com os atores, e que me diziam que aquilo era maravilhoso. Desculpa, o resultado pode ser muito bom, mas os meios... Não. Não. E assim, eu não acredito isso, graças a Deus, acabou, está acabando, graças a Deus, em gente que grita dirigindo, em gente que desautoriza, os atores, que chamam de merda, eu não... Gente que dirige com pau, ou com a pochete, ou com a pochete, não. Trabalho é trabalho, sexo, e é outra história, sabe? Se tu quer seduzir uma pessoa, tu vai pra um ambiente, pra outra história, mas trabalho é trabalho, não tem tempo pra isso. Não tenho, não gosto. Mas é engraçado, né, Grace? Porque ao mesmo tempo que a gente acha que tá acabando, de repente surge algum filme e vem o entorno na polêmica da preparação de atores. Ah, sim, sim. E a gente vê muita gente defendendo, né? Não, mas ajudou a chegar na emoção. Cada pessoa é de uma maneira, cada emocional é de um jeito. Por exemplo, a Fátima Toledo, ela não tiraria nada de mim. Nada. Eu não sou pela via negativa, eu sou pela luz. Às vezes as pessoas têm coisas incríveis que nem se deram conta. Tô falando eu como diretora, sabe? É, então, dar luz aquelas coisas que a pessoa é tão potenciais que a pessoa, cada um tem seu potencial. Então, assim, eu não preciso achatar uma pessoa dentro do método que eu inventei, porque a pessoa tem que caber naquilo ali. É pra telerizar, é limitar, é limitar possibilidade. Tá bom, eu sou direção. Mais ou menos, porque é o seguinte, a criação é uma coisa viva. O teatro é vivo. O teatro é jogo. É jogo. Então, tudo bem, você tem o seu método. Se o seu método é da porrada, então você tem que estar ali, você tem que estar jogando. Opa, não funciona da porrada aqui. Vamos jogar de outra coisa, vai jogando. Então, eu acho que isso que tem que ser o preparador, o preparador hoje, o diretor, e é o que você falou, graças a Deus acabou, porque tinha uns caras que nem estavam nervosos e ficavam gritando, porque achavam que o diretor tinha que gritar. Além de tudo, além de ter esse viés agressivo, você tem que saber o jogo, cara. Ele era valorizado. Isso. Não é só porque ele acontecia. A persona dele, olha o que. Aquilo era assim, você já viu isso? O ser bravo era... O Antunes, o Antunes, o Avancini, nossa, como ele grita. Nossa, não encosta no cenário porque o Avancini, não sei o que. O Avancini também, dele uma enfrentada. Eu fiz uma série, uma vez eu viajei, era uma coisa em São João Del Rey, aí me pegaram de manhã cedo, aí viajamos 12 pessoas numa Kombi para São João Del Rey, cheguei lá desesperada, cansada, toda torta, tava almoçando, e aí o pessoal fala, tem que vir, tem que vir pra experimentar figurino, porque daqui a pouco, porra, larguei meu almoço no meio, começando, e fui lá, experimentar figurino, tudo, tô disponível, vamos gente, vamos fazer, espírito de teatro, né, vamos, 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 a gente faz sacrifício. Ok, aí foi, maquiagem, não sei o que, aí arrumaram a roupa, aí eram 5 horas da tarde, já nos mandaram para o set, ok, aí eu tava exausta, eu tava assim, não encosta, não encosta no cenário porque o Avancini vai te dar uma bronca, não encosta, não sei o que, não, não pode sentar no cenário, porra, é um salto desse tamanho. Aí chegou o Avancini, começa a ficar cena, pá, mas sequer, mas sequer, e eu tava assim, prestando atenção, assim, que que é, que cara é essa? Nem me conhecer, falei, eu tô cansada. Eu viajei 9 horas numa Kombi, com 12 pessoas, eu não tive tempo de descansar, e eu estou em pé aqui no cenário, não posso me encostar em nada. O bom ator não tem fome, não tem frio, não tem medo, não sei o que, o bom ator vai lá e faz. Falei, tá, no dia que eu for um parafuso, tu me aproveita. Mas no final, terminamos que o Avancini me respeitava, mas eu acho assim, chega de abuso, gente. Não. É, mas você precisou ter essa coragem, como você teve com Antunes, e quanta gente... É lógico, eu não passei em milhares de coisas, e é lógico, eu sou a louca, a enfrentativa, não chama a Grêce que ela dá barraco, a Grêce é muito louca, então assim, todas essas coisas que não são habituais. Ainda não sou mulherzinha, gente. Isso são nós que você transgrediu em vários momentos na sua carreira, assim como a Desi, eu acho muito legal, sabe, você vai ser muito interessante. A história dele, porque você tem isso. Quantas vezes eu ouvi esse relato que você falou, de a pessoa tá prestando teste para Antunes, ele não olhar pra ela, e acabar ali o relato. E você é a primeira vez que eu vejo alguém falar, e você tava só pedindo respeito. Eu tinha 21 anos. Não era um enfrentamento, era assim, cara, eu tô vindo fazer o teste pra você. Exato. Mas é isso, transgressora, 21 anos, chega em São Paulo, todo mundo, ai, o Deus, vai lá, vai lá. Não é todo mundo, não é qualquer um que vai lá e consegue feitar. O ator tem muito medo, a gente sempre comenta isso, de se queimar. O tempo inteiro, né? É, o mercado é isso, vou me queimar, vou me queimar, não, depois se eu processar, nunca mais me chamo. Isso, tudo eu vou me queimar. Mas não vão chamar. Ou tu vai lá, vai fazer um comercial, por exemplo, na época que a gente fazia muito comercial, olha, o cachê é pouco, tá? É baixinho, mas a gente queria tanto que tu viesse. Nossa. Olha, mas assim, o próximo filme com o cachêzão eu te chamo. Aí tu vai lá, tu faz o teste, tu até faz o filme, e o cachêzão vão dar pra outras pessoas. Vão dar pra outras pessoas. Ou assim, ai, a gente queria tanto que tu viesse, sabe, o diretor quer tanto que tu vem a presença. O diretor quer tanto é a frase. Nossa, e aí tu vai lá, o diretor quer tanto, tu faz tudo no teste. Tu dá o teu melhor, tu dá milhões de ideias, e tudo, ai, que ótimo, todo mundo rindo, todo mundo adora, todo mundo não sei o que. E aí tu vê o comercial no ar com todas as tuas ideias e um outro ator. Isso acontece pra caramba. Então assim, não há justiça. Não, e tem questões de participação também, né, cara? você é um cara puta bacana, que você quebra galho, né, os caras ligam, puta cara, cara, você não quebra um galho aqui, não, por quê? Não, é uma participação, mas é uma participação pequena, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas pô, dá pro outro lá que fazia o protagonista, na outra, fala pra ele fazer a participação, ele quebra mais o galho. É o Temer, você viu? A gente se alto por embaixo. deu uma enroscada aqui, mano. É eu, eu que o cindo. Já passou a tona. É o Temer. 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 Mas, ó, isso é muito importante a gente estar falando, porque, Grace, você representa... E não é rancor, hein? Não, não, não. Não é rancor, não. Inclusive, pra mim, tá começando... Não, é entendimento da área. Como funciona o... Inclusive, pra quem tá começando, porque fica nessa coisa... Quando o ator, quando ele sai da formação, ele fica completamente perdido, né? Qualquer outra profissão, você tem programa de estágio, não sei o que, o ator não sabe onde começar. Não, não tem. Isso que você fez, Grace, que marcou, é um marco na história do teatro, que é o Terça Insana, que é você... E o oriundo dessa sua postura de onde tá o público? Ah, não tão me dando palco? Eu vou no bar, eu vou... O ator, ele tem que se produzir, ele tem que dar um jeito dele contar a história dele e parar de só querer depender dos outros. Mas não só o ator, o artista. O artista, qualquer pessoa, qualquer ser humano, a primeira coisa que você tem que ter quando você vai sair de casa pra você fazer um teste é respeito. Respeito por você, respeito pelo seu trabalho. Mas isso que o Will tá falando é muito louco, porque hoje, hoje, o meu discurso de ontem na minha casa, a criação do Embrulha é isso, é a tentativa da gente trazer a nossa história e parar de esperar os outros chamarem. Ah, não, não dá. Você já tá fazendo isso? Há muito, sempre. Há 40 anos. E o que vier tem que ser consequência. Mas a minha trajetória, eu tô trilhando aqui. Você vai lá e faz uma novela bacana, um personagem... Ai, que bom, maravilhoso. Mas é porque quem foi te buscar, foi te buscar das fontes que você foi criada. Faça o seu jardim e as pessoas venham. Eu tenho coisas pra dizer. Eu, como autora, eu não vou ficar esperando uma oportunidade frustrada, porque eu não posso colocar aquilo tudo que eu tô pensando. Então, assim, eu sempre fui lá e fiz. Não me quer? Não vai me dar um teste? Não vai não sei o quê? Eu não sirvo? Tá bom, vou me apresentar aqui. Não importa, gente. É que nem todo mundo tem essa capacidade de tomar porrada e levantar, porque... É difícil. Isso eu falo no Grace Envy. Você imagina que eu passei uma mulher trabalhando na área de comédia, no universo machistésimo, preconceituosésimo do humor. Aí sim, né? Eu não sou bonita, eu não tenho... Ah, tinha. Eu sempre tive uma bunda. Comi quem que eu quis. Mas, mas... Entendeu? Não tive... Não tem problema, mas não sou o padrãozão, entendeu? O estereótipo. Ah, não. Eu fico bonita se eu quiser. Eu fico horrível se eu quiser. E... Então, assim, eu enfrentei em muitas coisas. E nem todo mundo consegue levar tanta porrada. As pessoas são diferentes, são mais fragilizadas e tal. Eu sou pé de boi, gente. Eu... Eu... Eu sou... Sagitariana. Primeiro que eu sou idealista. Burra, né? Aí... Eu sou capricórnio. Eu tenho um monte de pata no chão e eu miro e vou. E vou. Claro que eu estou vivendo um momento da minha vida que eu estou com 58 anos. Agora, quando o programa for ao ar, eu já estaria com 59. Ô, parabéns. Não, é... Calma. Eu faço em dezembro. E... Eu... 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 O meu conselho, assim, para todo mundo é escolha suas brigas. Né? Porque a gente, às vezes, fica se desgastando, levantando bandeiras que... Que não... Sabe? Escolha pelo que tu vai brigar. E... E saiba que... Brigue por aquilo que faz parte da tua identidade aquilo que se aquilo não existir tu não te identifica no mundo construa no mundo a sua cara o seu lugar, o seu caminho e quando eu digo isso eu falo eu, eu, eu vocês sabem o quanto eu dei de emprego chegou um momento que eu arrastei de gente, que eu lancei de gente por isso que eu falo uma coisa que eu falei no começo na apresentação que eu falei assim, cara e generosa, isso, cara é assim, quem trabalhou com a Grace sabe isso é generosa no palco generosa no palco generosa fora do palco e ela te leva, isso é fato isso é dito pela classe toda, eu já ouvi demais não é uma palhaçada eu sou cria daquela geração que tinha muitas músicas maravilhosas, e aí eu tenho uma música da Marina que é escrita pelo irmão dela poeta que é o seguinte você me abre seus braços e a gente faz um país eu acredito nisso né eu acredito nisso e que a gente vai é de galera que que adianta tu estares lá no topo sozinho sabe eu e o meu cu chegamos ao máximo não existe entendeu sabe chegamos aqui e daí e daí e daí chega lá chegamos lá lá onde entendeu então assim a gente precisa muito saber que nós somos gregários a gente vive em sociedade e eu não eu não vou melhorar pra mim o que eu fizer eu vou melhorar pra nós né e pagamos alto por isso né a gente foi muito roubada não só de ideias como financeiramente também mas enfim eu não podia saber o que eu não sabia que hoje eu sei e eu não vejo problema nenhum sabe eu não vejo problema nenhum assim em errar principalmente nós que começamos a trilhar caminhos que não são habituais não tem cursinho né não tem cursinho pra te ensinar a te inserir no mercado nenhuma faculdade te dá noção de produção por exemplo de teatro nossa sabe e vai te preparar pra um teste não há não há visão real de mercado de mercado é uma defasagem ensinar a montar um projeto com edital agora também vou te dizer uma coisa a faculdade que fizer isso vai tá defasada prepara o curso porque no mês seguinte quatro meses depois já acabou já porque assim e isso é uma coisa que eu fico muito preocupada preocupada eu fico um pouco penalizada assim porque é difícil pra gente sabe não sei se vocês têm filhos ou não eu tenho mas a gente olha tudo muda a cada três anos tudo se inverte então vem um governo que fala ah microempresa microempreendedor individual investa estamos ajudando todo mundo investe ninguém 80% não tem talento pra isso não entende nada falha aí vem o outro que se fode todo mundo não aceita mais lei tem que abrir então tu tá sempre sem possibilidade de ter uma ideia aprofundar esse conhecimento e desenvolver isso para ter alguma coisa que dê certo lá fora a longo prazo não dá tempo não dá então assim eu não sei o que acontecerá então qualquer curso eu entendo que prepare uma coisa de mercado quando a pessoa sair aquilo ali já não existe mais é como quando eu fazia faculdade o pessoal ganhava bolsa de estudos ia pra fora os professores maravilhosos que eu tive iam estudar Brecht iam estudar alguns grandes autores técnicas e tal quando eles voltavam tinham que lecionar por 10 anos na universidade aquele método que eles se especializaram e aí claro que o mundo já mudou se mudava na minha época imagina agora então assim é é um hospício que tu sente que tu tá o tempo inteiro devendo que tu tá atrasado que tu não entendeu e não sei o que e agora tem esse TFT não sei se é esse negócio que é tudo virtual TFT né também também não entendo porra que é isso ah essas coisas faça um programa só sabe quando eles falam de Bitcoin que é o teu valor é uma nova moeda MFP eu acho que é um negócio de bateria de carro não é sério eu não faço ideia do que eu tô falando olha eu também acho que é TFT acho que é NFT NFT TDA não é não TDA é o que a gente tá tendo agora então para num assunto TDA não graças a Deus graças a Deus que a gente é TDA agora olha aqui não é o seguinte é uma coisa de tu te vender a ti mesmo nossa é um negócio que tu começa a ter um valor virtual e aí tu vende ações de ti você tá brincando quanto é que tá valendo meu dedinho ah não sei a gente sempre tem um combinado aqui de nosso convidado já que a gente tá falando com o público através de redes sociais dele indicar a gente tá falando dessa coisa é tão descartável que é a rede social mas com certeza deve ter algum perfil alguma página que você segue isso aqui as pessoas deviam conhecer ah sim primeiro eu acho que vocês devem conhecer o meu perfil ótimo arroba greice genocas e também o perfil da produtora que vai produzir inclusive o DC que eu queria ser a DC que produz as coisas da Terça Insana e os meus espetáculos que é arroba ventilador de talentos tem também no Instagram já que estamos falando disso no Instagram e no Youtube os sites oficiais arroba Terça Insana oficial que a gente tá fazendo uma remasterização do nosso acervo que a gente tem tudo gravado e vai tudo entrar lá então se você gosta do Terça Insana material pra estudo olha vai ter muito né e agora coisas que eu gosto de assistir que eu assisto assim perfis que por exemplo eu gosto muito de das coisas que o Vicky Muniz posta ah que legal eu gosto muito das coisas que o gringo cardia posta tem um perfil que chama Proud into Africa que são imagens da África dos povos dos costumes que são incríveis assim muito legal sempre tem uma coisa fascinante assim do pessoal das comunidades com a sua cultura é fascinante e outros aí eu vou pros negócios de birds coisas de natureza pássaros wildlife é o que me interessa é o que me relaxa né e eu gosto de bichos exóticos assim eu gosto de tudo que eu não conheço então tudo que me surpreende que eu vejo coisas incríveis no Vicky Muniz no bilingue em outros perfis assim aquele menino Batman que também faz projeção no outro com seus Zavareves Zavareves eu não sei o sobrenome se a gente achar se a gente achar a gente vai colocar a gente coloca não vamos achar ele que faz as projeções dos shows da Marisa então ele é um gênio um artista incrível eu gosto de seguir artistas plásticos artistas visuais e gosto e gosto de ler né gente eu gosto muito de ler e aí as vezes no Instagram tem alguma indicação de algum livro alguma coisa interessante é até que você vê bastante coisa interessante ganhou da Zélia Duncan já de indicação a Zélia tinha indicado 46 perfis a Gris acabou de bater 52 você vê bastante coisa interessante né isso é muito bom eu não sei eu preciso sair do normal e as vezes me perguntam ah fulaninha doutora não sei quem que tá bombada na fazenda eu falo que fazenda eu não sei a fazenda que você segue é a fazenda que produz orgânicos que tá matando a palma de muita gente isso que é legal né exatamente e aí gente vem aquilo que a gente tava conversando no início nós consumimos e nos comunicamos conosco eu por exemplo sou uma pessoa que não precisaria tortura física pra mim Neto me tranca numa sala bota aquelas músicas sertanejas e a voz do Bolsonaro e a cara dele eu confesso tudo me tira daqui me tira me tira daqui pelo amor de Deus sabe porque eu acho assim eu acho gente que coitado não sei se eu poderia chamar de coitado mas é um coitado é um bolha o Bolsonaro vocês lembram aquele filme Men in Black lembra do primeiro que cai o disco voador pum numa fazenda e aquele e aí o ator vai lá o cara o dono da fazenda vai lá a mulher tá enchendo o saco ele pega uma espingarda que é o Vicendonófrio que faz vai lá ver o que foi aquele negócio que caiu na fazenda vai discutindo e aí ele volta pra casa ele tá todo assim porque o alienígena matou ele vestiu a pele caraca lembra dessa imagem? lembra é o começo do filme exatamente esse é o Bolsonaro cara é essa imagem que eu tenho dele antes da gente finalizar só a gente esqueceu de falar no começo do programa que nós estamos com esse bate-papo com a Grace Janoukas no nosso YouTube que é o Embrulha Sem Roteiro tem os melhores momentos desse bate-papo no nosso canal de cortes que é cortes Embrulha Sem Roteiro estamos no Instagram Embrulha.semroteiro TikTok Embrulha.semroteiro e no Facebook galera comenta é muito bom pra gente pra gerar engajamento dá like compartilha divulga e pra gente foi um prazer e agradecer também o nosso estúdio Jacarandá que ótimo muito legal meninos eu desejo a você dá mal aqui também muito sucesso obrigado sigam e como diria Alcione não deixe o samba morrer sigam a gente não deixe sigam a gente que delícia de papo e ó não esqueçam hein quando essa entrevista que você estiver assistindo a Grace está em cartaz com o espetáculo como é que era o espetáculo mesmo? eu queria ser Delcy é isso e também viajando o Brasil com Grace em revista fica de olho aí quando ela estiver na sua cidade muito obrigado comédia é comédia tá é pra rir é isso aí valeu obrigado amores sucesso pra você vamos se encontrar aqui pra não bater cabeça é isso aí é isso aí é isso aí